Olá, meu nome é Igor Campores e eu vou apresentar o artigo com o título de Features Extraction and Segmentation for an Assistive Musical Interface. Assim, de acordo com o último censo brasileiro de 2010, 45.6 milhões de pessoas, cerca de 23.9% da população, declararam ter pelo menos algum tipo de deficiência. Dentre estas, 13.1 milhões de pessoas declararam com alguma deficiência do tipo motora. Assim, a tecnologia assistiva tem promovido acessibilidade e inclusão para essas pessoas. E é neste contexto que esse trabalho se encaixa, onde o trabalho apresenta uma proposta de interface para controle musical voltado a pessoas com deficiência motora, pois na interface faz o uso de um eye tracker, um dispositivo para rastrear o ponto focal do usuário, rastrear o ponto em que o usuário está focando na tela. Assim, temos a interface proposta no trabalho, onde todos os elementos desta interface é controlada pelo movimento dos olhos e cada círculo em azul claro de C1 até C8 controla uma amostra de áudio, um segmento de áudio, um pedaço de uma música. Além disso, você pode escolher uma célula dessa que representa uma música, você pode alterar o volume, você pode alterar a quantidade de vezes que essa música vai se repetir, você pode ouvir previamente por um canal separado da performance para ter um conhecimento desse segmento e pode também analisar alguns gráficos. Além disso, visando os usuários não especializados em música, temos então sugestões de quais possivelmente serão as melhores escolhas, onde isso pode ser notado por esse círculo amarelo, por esse aro amarelo em volta desse círculo, onde mostra-se o nível de similaridade da escolha anterior com o tal círculo, onde a espessura desse aro em amarelo determina então o nível de similaridade. Quanto mais espesso for esse aro, maior o nível de similaridade. Assim, para avaliar a similaridade entre dois segmentos, utiliza-se a característica batida por minuto, onde acredita-se que músicas com BPMs parecidos ou iguais, acredita-se que quanto mais próximo BPM, mais fácil é de se sincronizar a música, ou seja, mais elas serão compatíveis para combinar uma com a outra. Logo, temos então uma fórmula que determina uma distância, onde quanto menor a distância da fórmula, mais próximo os segmentos são um do outro em termos de BPM, ou seja, um segmento x1 e um segmento x2, pois podemos notar que no numerador, se o BPM, onde essa função tempo, ela extrai o BPM, se o BPM de x1 for igual ao BPM de x2, aqui teremos zero e teremos uma distância zero. Além disso, é feito uma análise também com o cromogram, onde analisa-se a escala cromática, ou seja, analisa essas notas, a intensidade dessas notas, e nesse caso, busca-se uma função que faça a correlação entre sinais, assim, podemos buscar o gráfico de dois segmentos e fazer a correlação entre esses gráficos, ou seja, procurar amostras que tenham uma curva parecida, pois se amostras têm curva parecida, porque provavelmente eles compartilham das mesmas notas, e possivelmente eles possam se combinar com uma probabilidade maior. Bom, além disso, nós podemos então relacionar as duas features, ou seja, criar uma distância geral, onde soma-se a distância das duas features, explicadas anteriormente, as duas características, e pondera elas de acordo com como desejar. Nós, mais para frente, veremos um exemplo utilizando essa forma. No trabalho foi usado um dataset de músicas instrumentais, onde essas músicas foram segmentadas, cada uma foi segmentada com base no compasso, extraiu-se as características musicais explicadas anteriormente, e calculou-se a distância de todos os segmentos para com todos os segmentos, ou seja, fez um cálculo de N para N. Assim, para verificar então a validade dessa proposta, criamos um algoritmo, um processo, para fazer uma concatenação automática, onde selecionamos o primeiro segmento, pode ser uma seleção aleatória ou uma seleção forçada, após isso, buscamos o segmento com a menor distância do segmento selecionado anteriormente, aplicamos uma penalidade nesse segmento, porque, dado que a escolha foi o segmento A, o segmento mais próximo de A pode ser o segmento B, e o segmento mais próximo de B pode ser o A. Nesse caso, você vai ficar indo de A para B e de B para A, de A para B e de B para A, ou seja, pode acontecer um loop infinito. Nesse caso, aplica-se uma penalidade. Caso o segmento mais próximo já tenha sido usado nessa concatenação, aplica-se uma penalidade proporcional à quantidade de vezes que ele foi selecionado. Logo, você tenta impedir um loop infinito. E se após aplicar a penalidade ele ainda for o segmento mais próximo, você pode escolhê-lo. Se ele não for, você volta e escolhe um outro segmento fazendo o mesmo processo. Após selecionar, então, o próximo segmento, é feita a concatenação, onde é feito um crossfade, ou seja, onde o segmento escolhido anteriormente, ele vai decaindo em sua amplitude, como mostra esse gráfico, e o próximo vai subindo em sua amplitude, como mostra esse gráfico, é claro que no final soma-se tudo. Bom, e se você não chegou no seu último segmento, faz todo o processo novamente. Para concatenação semiautomática, utilizando a interface, segue o seguinte processo. Primeiro, é mostrado oito segmentos aleatórios dispostos nesses círculos em azul claro. Neste caso, o usuário pode escolher se vai executá-lo, ou seja, se vai apertar play, ou se vai pausá-lo, ou se vai editá-lo também, pode editar volume, loop, como eu comentei anteriormente. E após a escolha de um segmento, a interface mostra mais oito segmentos próximos, próximos em termos de similaridade da escolha anterior. E o usuário pode continuar, então, selecionando vários segmentos ou parar. Assim como os resultados, nós temos o experimento 1, que verifica a influência da característica harmônica, ou seja, a característica do cromogram, onde nós temos um peso maior para o cromogram e um peso menor para a característica de tempo, que é a característica do BPM. Assim, podemos ouvir, então, uma prévia desse resultado. Mais resultados podem ser encontrados neste link. Para o experimento 2, nós resolvemos verificar a influência da característica tempo, onde a característica de tempo teve um peso maior do que a característica harmônica. E temos aqui, então, uma prévia. Mais resultados podem ser encontrados neste link. Para o experimento 3, nós fizemos o balanceamento entre as características, onde foram balanceadas igualmente 0,5 para cada uma. E aqui temos, então, uma prévia. Onde mais resultados podem ser encontrados neste link. Assim, os resultados se mostraram satisfatórios, com estética análoga à música concreta e mashup. Entretanto, a segmentação, considerando apenas um compasso, apresentou segmentos de curta duração, o que reduz o tempo do usuário de escolher a próxima amostra, o próximo segmento de áudio. Assim, como trabalhos futuros sugere-se o estudo da segmentação baseada em mais de um compasso ou frase musical, e o estudo do contexto de onde o segmento musical foi retirado, para poder entender melhor as possibilidades de combinação. Assim, agradecemos, então, a UFIS, a CAPES, ao LabTel e ao Nescom. Muito obrigado! Obrigado!